Estou aqui com o doutor Sidney Tenório, delegado da sessão antissequestro aqui da DRAC, para informar que na manhã de hoje foi preso um dos suspeitos de ter praticado crime contra o chefe de cozinha, conhecido como Paulo Richard, que está desaparecido desde o dia 18 de setembro. As investigações ainda continuam sendo realizadas, nós já realizamos diversas diligências com o objetivo de encontrar a vítima, mas até o momento ela não foi localizada. E agora eu passo a palavra para o doutor Sidney Tenório para que ele fale um pouco sobre as investigações. Isso, as investigações deram início tão logo, a gente tomou conhecimento do pai da família, que o Paulo Richard estava desaparecido, então a equipe do antissequestro diligenciou, conseguimos inclusive localizar os dois celulares dele, que haviam sido roubados pós-fato. Então chegamos à autoria de duas pessoas, suspeitas de desenvolvimento, uma delas, um jovem de 24 anos, foi preso hoje, no bairro do Rio Largo, bem como um outro encontra-se foragido, buscas foram feitas na residência de ambos, atrás de possíveis armas de fogo, usar danufato, ou outros elementos indiciários. Como bem disse o doutor Igor, o trabalho vai continuar, e a polícia vai continuar nessa caça, nesse suspeito, para que muito em breve o caso seja totalmente esclarecido. Obrigado.